Começa agora O Jornal André Amorim O Jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde Brasil Sexto, bem? A partir de agora, Jornal André Amorim O Jornal é cheio de notícias até o fim Edição 2.121 de hoje Domingo 14 de outubro de 2012 Melhorar atendimento É uma das promessas Salários baixos na saúde Desde a fim do ar faz Na revista já é Os olhos vêm os que roubam a cena O terreno Você vai saber a respeito de luz apontada E mais Rio As cidades das crianças Você vai saber Logo mais ao longo do jornal As pessoas que não precisam escapar do dia Você vai saber Juntou com algumas notícias No site do grupo do Chico E com a piadinha do dia Hoje tem selo Do livrinho Na fazenda Papã É o clubinho do livro Do seu jornal o dia Só um selo Mas novamente Você estiver Com seus postos Troca o regulamento Nesta função Desta função de um chico E para o troca no interior É Inclui o crédito de um real Ok Estas e outras notícias De capo de retina Você vai saber Se você estiver Com seus postos De um chico Qualquer adiante Estas e outras notícias Você vai saber logo Mais no jornal Andréia Amorim Que já está no ar Para você Compre o jornal o dia Como o Rio gosta de ler Os preços do jornal o dia são De segunda a sábado R$ 1,20 Isso mesmo R$ 1,20 E no domingo O jornal o dia custa o dobro R$ 2,40 Isso mesmo R$ 2,40 E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo Alguma coisa? Loção hidratante Hidra Mais Mais hidratação e proteção Para peles ressecadas Mais tempo de ação E mais economia É mais suave E deixa a pele mais perfumada Agora você não esquece Aliás O meu corpo nunca esquece Hidra Mais Uma experiência inesquecível Mira isso aqui Loteria instantânea da Caixa Agora com um real Você pode ganhar Smartphones Tablets Notebooks E prêmios de até R$ 70 mil na hora Até parece mágica Raspou Achou Ganhou Loterias Caixa Pra sorte Todo mundo é igual Piadinha Sabedoria judaica Um sujeito que ia namorar A filha do judeu Repedi ao pai dela Quando o velho disse Hum, acho que não vai dar certo Judeus tem uma visão Diferente da vida Vou lhe dar uma maçã E amanhã Conversaremos No dia seguinte O que fez com a maçã? O que fez com a maçã? Ah, fiquei com fome comigo Está vendo? Um judeu tiraria a casca A colocaria pra secar E faria um chá Dividiria a maçã Para os membros da família E depois pegaria os caroços Venderia alguns E plantaria outros Pois assim teria lucros E frutos dentro de um tempo Bom, vou lhe dar outra chance Leve este pedaço de linguiça E volte amanhã Saiu de lá pensando O que poderia fazer com a linguiça? Filho, o que fez com a linguiça? Bem, tirei um cordãozinho E fiz um cadastro Dividi a linguiça Em oito partes Para a minha família Fiz uma camisinha com plástico Que protege a linguiça Transei com tua filha E aqui está o leite Para o senhor fazer um caputino Ai pai As notícias, por favor E agora No jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Melhorar atendimento Melhorar atendimento É uma das promessas do prefeito Salários baixos na saúde Desafiam o Eduardo Pares A área é a mais criticada Pela população Piso do médico concursado É R$ 1.600 Já o terceiro usado Recebe R$ 6.000 Falta de estrutura Afasta profissionais Detalhes nas páginas 6 e 7 do dia Na página 13 Na sessão Rio de Janeiro Bope faz operação Pré-UPP E morro da Zona Norte E 5 são mortos Na página 23 Na sessão eleições Eleições Segundo turno Antecipa a disputa Entre Lindbergh Pezão e Garotinho No caderno de emprego judia Tempo horário Saia na frente Por uma das 155 mil vagas Para o fim do ano Rio A cidade das crianças Ser criança no Rio Está cada vez mais divertido Graças a atividades Oferecidas em escolas Museus e fundações Quase sempre de graça Experiências de multimídia Como as da nave do conhecimento Fazem parte do roteiro Detalhes nas páginas 4 e 5 do dia Nas páginas 62 e 63 Na coluna de Léo Dias Caiu a Pelo Pânico Confessa Sonhe em imitar Galvão Bueno Nas páginas 38 e 39 Na sessão ataque Gol de Lielson É mal no lado E tira a vitória do Mengão Flamengo Fica no 1 a 1 Com o Cruzeiro Na revista Jáé Os olhos verdes Que roubam a cena Na TV Luísa Valdetário Brilha com uma gelosa De Gabriela E fala sobre o drama Da filha Que enfrenta a leucemia Ainda na Jaé Dieta sem glúten Confira o cardápio Que acelera o emagrecimento Das famosas Ainda na Jaé A cama na varanda Primeira relação sexual É decisiva na vida De um homossexual E agora As notícias Do site O Fuxico Lindsay Lohan Avisa que seu voto É para o ponente Barack Obama Mas a atriz Será primeiro De atualizar seus dados Na justiça eleitoral Se quiser votar Dia 6 de novembro Lindsay Lohan Revelou que Nas próximas eleições Presidenciais Nos Estados Unidos Vai votar Pelo candidato Republicano Mitt Romney O ponente Dos Barack Obama E nesse favorito Vai ser o emagrecimento Mas Segundo o canal E Se Lindsay realmente Quer fazer parte Das eleições Terá se apressar Pois ela não está Registrada para votar Desde que Lilo Se mudou Da casa Onde vivia Em Vênice Califórnia Ela não atualizou Seus dados Caras E deveria fazê-lo Até o dia 22 20 meses Para poder votar Dia 6 de novembro Em 2008 A avi Votou Em Obama Mas agora Ela acredita Que as propostas De Romney Em relação Ao desemprego São melhores Aliás Ela vai votar No Mitt Romney A Lindsay Lohan Não votar Por Romney Sim vai votar Em Mitt Romney E por falar nela Lindsay Lohan Quer voltar A ser ruiva natural A atriz Singiu as madeiras Mas não gostou Do resultado Lindsay Lohan Pretende recuperar A cor natural Os cabelos A primeira tentativa Pôs ser visto Na quinta-feira Dia 11 Em uma festa Em Beverly Hills Nos Estados Unidos Onde a atriz Surgiu quase ruiva Lohan A admitiu ao site E Que deseja voltar A ter os fios vermelhos Mas que a aparência atual Não é exatamente O que ela esperava Decidir Colou os cabelos É realmente a cor Errada Do que deveria ser Explicou ela Acrescentando que a cor Deve desbotar Um pouco mais com o tempo É a cor No meu cabelo lateral E vai chegar lá Muito bem Muito bem Muito bem Ex-babás Da Octomã E fazem acusações De maus traços E abuso sexual Duas mulheres Que trabalharam Cuidando dos 14 Filhos de Nadia Suiman Afirmam que ela Tem um comportamento Perturbador A situação pode complicar E muito A Octomã E Nadia Suiman Com as novas acusações Contra ela De duas ex-babás Que trabalharam em sua casa Nos cuidados Dos oito filhos gêmeos Segundo o canal CBS2 De Los Angeles Uma investigação Foi aberta Pelas autoridades americanas Para saber Se dentro Da casa de Nadia Seus 14 filhos São mesmo tratados Com respeito E sem abusos Duas babás Que não quiseram Ser identificadas E que são as principais Testemunhas Da vida familiar De Suiman Quiseram acusações Chocantes Que vão De abuso sexual Ao abandono Um dos três relatos Que uma delas fez Diz respeito a um dos filhos Mais velhos de Nadia Que teria levado Uma irmã menor Para outra área da casa E começou a tocar a criança A mulher afirma Que aparentemente A Octomã Não fez nada Quando a filha contou Ela só disse Está bem Não se preocupe com isso Essa é a sua atitude Afirma Outro relato Afirma Que as crianças maiores Batem nos pequenos Deixando-os cheios de hematomas E Nadia também Não faz nada Para controlar a situação Ela é uma pessoa Perturbável Que amarrava os bebês Nos berços E se trancar no seu quarto Colocando uma cadeia Para bloquear a porta E não ser incomodada Para as crianças Sinto que essas crianças Estão infeliz Se alguém não fizer Alguma coisa de pressa Algo pior pode acontecer Diz a babá Em entrevista Ao site americano TMZ Ou TMZ Nadia Suleman Se defende Dessas acusações E assegurando Que essas ex-empregadas Têm inveja dela E das coisas Que ela tem Tudo isso São mentiras descaradas Assegura A californiana De 39 anos Nos últimos meses Suleman Tem feito tudo Para conseguir Colocar comida Dentro de casa Já atuou Num filme pornográfico Posou De topless E se registrou Num site De encontros Por dinheiro Chamado What's Your Price Cabe destacar Que no passado Ela já foi investigada Por maus tratos Mas foi inocentada Das oculações Revista afirma Que a princesa Diana Foi morta Na ambulância A mãe dos príncipes William e Harry Pode ter sido vítimas De uma conspiração Um tabulagem inglês Decidiu colocar novamente O dedo Na ferida da família real Ao afirmar Que a princesa Diana Foi assassinada Enquanto ia para o hospital Na ambulância Que a resgatou Após o acidente De carro Num túnel de Paris Em 1997 A revista Globe Citou o investigador Que finalmente falou Do mistério Por trás Aquela fatídica noite Em sua última edição A publicação Asegura Que foi uma sinistra Conspiração Para matar A doada princesa Por causa De seu namoro E futuro casamento Com o empresário Egípcio Mussulman Lord Al-Fayed Jonah morreu Em um acidente De carro No túnel Pont de l'Alma Em Paris Na França Em 1997 A batida Também causou A morte De Al-Fayed E do motorista Harry Paul Segurança Do hotel Ritz Paris Milhões de pessoas Assistiam ao seu funeral Fernanda Yang Aparece nua Na capa De seu novo livro A famosa Lance seu novo trabalho Que conta Também Com uma instalação A atriz Apresentadora Escritora Autora E diretora Fernanda Yang Aparece nua Na capa De seu novo livro A louca Debaixo do branco Que será lançada Finalmente Segunda-feira Dia 8 No museu Da imagem e do som Na zona oeste De São Paulo Quer dizer Foi lançado É no local Que a publicação Ganhou uma instalação Temática Com direito A um vestido De novo exposto O livro Aliás É um romance Que fala sobre A construção Do mito amoroso Através da personificação Da futura exposta Como dá para anotar Na imagem e na capa Postada por Fernanda Yang Ela protege as partes Importantes do corpo Com corações E um buquê De rosas vermelhas Enquanto seu traje branco Está no chão E a última Do jornal André Muni Jornal X Notícias até o fim Pink está ansiosa Para sair em turnê Com a filha De 16 meses A cantora Comenta que eles Serão uma família cigana Pink está Para sair com sua turnê The Truth About Love E revelou que desta vez As viagens serão diferentes Porque ela levará A filha Willow Junto A menina Frutti De seu casamento Com Carrie Hart O motociclista Também vai acompanhar A mulher Para ajudar A cuidar da menina Durante a turnê A cantora Confessa que está ansiosa E adorando a ideia De ter a bebê De 16 meses com ela E às vezes Um ano e quatro meses Com ela Vamos ser uma família cigana Comenta Sobre o Zonobutur Que começa em fevereiro De 2013 No Arizona Essa semana A cantora confessou Que um dos seus defeitos É se parecer Com um autêntico Cachorro de caça Sempre que se discute com o marido Sou como pitbull Sem dentes Fico vulnerável Impotente E completamente fora de controle É uma sensação Que me assusta Confessa Muito bem Muito obrigado Pela companhia E pela audiência O Jornal Antrimorim Edição 2120 Fica por aqui 2121 Fica por aqui Super beijo para vocês Um forte abraço E até amanhã Se vocês quiserem Tchau pessoal A gente se vê por aqui Fui Tchau 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 Tchau